Olá, estudante do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre a instalação e as mensagens na arte. Você já percebeu que há mensagem nas artes? Artes em geral, música, pintura, quando você ouve uma música, você já parou para prestar atenção na letra dessa música? Você presta atenção na melodia e no ritmo? Já pensou nisso? Você sabe também o que é uma instalação em arte? Pois é, por meio da arte nós podemos expressar sentimentos, emoções, sensações, não só para quem produz arte, mas para quem também assiste, para quem a aprecia. O que é uma instalação? Instalação é um tipo de arte propositora, é uma arte participativa, é onde o espectador, ele participa da criação e de todo o processo dessa arte. Bom, falando em paz, você já ouviu a música A Paz de Gilberto Gil e João Donato? A letra diz o seguinte, A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. Então, é uma música de Gilberto Gil e João Donato. Diz a lenda que João Donato tinha lá dezenas de músicas intituladas Leilas, e ele queria que Gilberto Gil o ajudasse nessa composição. Chegou na casa de Gil, correndo, pedindo ajuda e Gil, apressado, eu não tenho tempo para te ajudar, estou com muitas tarefas e tal, foi tomar seu banho para seguir com seus compromissos. Quando volta, João Donato estava adormecido no sofá e ele reparou com aquela paz do seu colega e sentou ali, rapidamente compôs essa letra maravilhosa. Então, entre um turbilhão de compromissos, um turbilhão de coisas para fazer, seu amigo ali curtindo daquela paz, então veio essa inspiração em sua mente. A paz é um tema, então, bem recorrente na arte e ela é retratada por diversos povos do mundo. Ela leva a reflexão da tranquilidade e da união. A Unesco, ela tem essas campanhas mundiais de paz. Unesco quer dizer Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Nossos compositores, então, da tão linda canção, Gilberto Gil, João Donato. Agora, Yoko Ono também tem um trabalho muito interessante em relação a transmitir paz, a passar isso para o mundo. Em 2003, em sua exposição da obra Mapa, Imagine a Paz, ela distribuiu carimbos para os espectadores que deveriam carimbar os locais do mundo por onde eles queriam disseminar, espalhar a paz. Então, isso era um tipo de obra propositora ou participativa. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre a arte participativa e as obras de Yoko Ono, Mapa, Imagine a Paz e a canção A Paz de Gilberto Gil e João Donato. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.